A condição básica para ocupar o conhecimento de si mesmo é o conhecimento e a superação da pessoa Ele é o Tofana, Lua Fresco Cruza o oceano Atlântico em veleiros roubados Luché contra a corrente em um clima despiadado Como piratas vestidos com polos desgastados Amor e eterna lealtade para os aliados Thirsty Hall, Rapperdon, busco meu cash flow Da verdade, Lua Fresco, cortando o patrão Encontré o meu sonho como uma moneda na extensão Rompe a fronteira em sua caverna de Platão Oceânica, bendita crisálida Em uma terra árida como a lava volcânica O chamo de pretensão, só é ficção Quando ves nosso sexes, puro Bronx, Fat Joe Juro a Deus ser yo, o guardiã de mi bro Por um mundo melhor Só se trata disso, dedico uma postata Disfruto do processo West, West Joe, futuro e progresso Logré sair do abismo, graças a minha visão Consegui despertar, em meio de uma reflexão Dorsais oceanicas, equipos de expansão Sumergidos em um estado mental Poseidão, logré sair do abismo, graças a minha visão Consegui despertar, em meio de uma reflexão Dorsais oceanicas, equipos de expansão Sumergidos em um estado mental Sem apenas beber, através de um desierto Como um ver em ver, com o rosto cuberto Para essas câmaras, o movimento E a rueda de reconocimento Manifiesto e o respeito aos meus ancestros Street knowledge, marginal intelecto Universal expansão do conhecimento Siga vivo o espírito de nosso tempo Sempre hambrientos, visionários, sueñan despiertos Con os códigos do barrio, conhecem o secreto Reliquias no armário, caballos no pecho Dedicado aos irmãos que sabem disso Outlaw, lifestyle Como um wild child movendo na noite F***, sendo polícia To rob, steal, and kill, I'm wondering why I ain't gotta tell you, he's right in front of your eyes, son Logré sair do abismo, graças a minha visão Consegui despertar, em meio de uma reflexão Cosais oceanicas, equipos de expansão Sumergidos em um estado mental Poseidão, logré sair do abismo Graças a minha visão, consegui despertar Em meio de uma reflexão Cosais oceanicas, equipos de expansão Sumergidos em um estado mental Siga, meu fresco baby, meu fresco Cosais oceanicas, cristal, мод universities em um estadoables de expansão Transcrição e Legendas Pedro Negri